Música Fala galera, aqui é o Johnny, você está no canal Johnny Nintendista Sejam todos bem-vindos a esse game aí, a esse vídeo aí Aqui eu vou mostrar pra vocês o que? O jogo de futebol aqui da minha época Onde eu iniciei a minha jogatina em futebol, videogames Então, hoje eu vou trazer a versão hoje japonesa De um game que praticamente todo mundo conhece, todo mundo já jogou A versão chama-se Jicou World Soccer 2 Fighting Eleven É um jogo que foi lançado dia 22 de setembro de 1995 no Japão E no mesmo ano ele foi lançado aqui no ocidente Como International Superstar Soccer Deluxe E a primeira versão dele aqui no Brasil foi a Superstar Soccer E a segunda é essa aí, Superstar Soccer Deluxe Esse game em relação ao primeiro, ele trata de uma diferença Que é o número maior de seleções Novas animações, uma jogabilidade muito mais fluida Novos detalhes com um uniforme semelhante aos reais Seis estádios diferentes, a presença de auxiliares em campo O jogo na Europa ficou muito tempo como o mais vendido lá, né Seu sucesso na América Latina motivou a criação de várias piratizações, né Do game, como Campeonato Brasileiro 96, 97, Ronaldinho Soccer Campeonato Argentino, Peruano, Equatoriano Entre outros, né Então, sem mais delongas aqui Vamos ao gameplay Então, eu resolvi trazer esse game porque A narração dele é bem diferente Aí, de start aqui Vamos ver pro menu Opa, que é a cimazinha de entrada Deixei bem frisado aí o áudio pra vocês verem a diferença Bem legal, né Menu completamente japonês Nada, não dá nem pra entender nada A intuição, né Eu conheço aqui Vou botar aqui level 3, normal Do que tá tendo normal, só em 3 minutos aqui Pra acabar mais rápido a partida E vamo aqui a gameplay Aqui é o open game, né Da versão americana Brasileirão seria abre jogo Tá, aqui é um contra-máquina mesmo, normalmente Vou jogar com o Brasil Padrãozinho nosso aqui Aqui é jogar com... Opa, aqui é alemã de 7x1 Aqui é pegar um campo maiorzinho aqui Aqui não dá pra saber que campo é esse Que tá tendo japonês ali em cima Só que eu consigo ver a medida É um campo grande Deixa eu ver aqui... Isso aqui mesmo Vamo jogar na neve Aqui é o seguinte, você escolhe o estado de saúde do seu jogador Se você botar aqui, ó Todos eles começam 100% Tudo alegrinho, tudo descansado Vamo botar no aleatório ali, ó Começar com os jogadores mesmo Meu goleiro vou deixar no level 3 Opa Ele vai rebater a bola normalmente Vai ficar mais real, né Substituições Anote aqui Ih, meu goleiro já tá cansado Que merda, hein E aqui, note aqui, ó Nome sumo japonês Esse jogador aqui, ó Na versão americana Na versão, é... Brasileira aqui, ele é o aleijo O lendário jogador do Brasil, aí, ó Vamos ver a gameplay Vou deixar a narração pra vocês ouvirem agora Acho que ele coroa Ganhei, ganhei Vou escolher bola, vocês olhudo, né E vamos ver a gameplay Ah, fica até na narração Que maneiro que é, hein Opa, primeiro chute aí Passa vergonha aqui Passa vergonha aqui, sei lá Vamos ver Esse provavelmente é o aleijo Que eu falei, né Hum, muito forte É interessante que aqui é... As... O que parece escrito quando você chuta As canteiras Tá em inglês Não tá em japonês, né Interessante É pra ser tudo em inglês, né É japonês, né Mas quebra muito, hein E esse sai na bicicleta que tinha no mãozinha Dentro da área Tinha na bicicleta Tem que tomar a R7 a 1 Opa, opa Opa, opa Aê Que narração maneiro, hein E a gente se vê no final E olai E a gente se vê no final E olai E olai Olai E olai E olai de raiva, lembro que a vez foi uma disputa de pênalti, eu e outro amigo lá, e eu achei que tinha ganhado o jogo, fui comemorar, ele bateu o último pênalti e ganhou, ah, fiquei muito bravo, peguei a manete, joguei no chão, quebrei a manete, rivalidade total mesmo, abraço aí Misael, é de você mesmo que eu tô falando meu querido, muita rivalidade, Misael, Alanil, Rafael, Leandro, era direto, briga, 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 tá de briga, tinha outro também, um outro amigo que morava perto de casa, Danilo, Daniel, dois irmãos aqui, era direto, muita briga, não só o futebol, o Top Gear mesmo, Top Gear então, nossa, o quanto o pessoal batia futebol, dava brigando, eles brigavam no jogo de corrida, não se pode ver com isso, é bem estreinado, vamos embora, vamos ver que vai acontecer aqui, eu estive deixando de treinado antes, estou passando vergonha aqui, ah, não, mas dá para brincar, a intenção é brincar, e mostrar para vocês aí, esse jogo interessante aí, meio time do time do tipo debreaker, tá de tiver muito tempo, tá de ter uma Ah, não, 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 não. Nem escanteiozinho pra brincar? Não acredito. Opa, vai, vai, vai. É apelão, hein? A narração é sensacional, né? Bem diferente mesmo do que a gente se acostumava. Só um escanteio de alto. Ah, cadê? Aê! Escanteio aí primeiro. Onde que eu vou arrumar aqui agora? Nada, nem arrumei nada. Nossa, que coisa feia, hein? E se eu não me engano, é o Ferreira, a seleção brasileira. Interessante, os nomes passaram pra gente pra eles. O nome não passa, a outra língua, né? Mas tudo bem, tá valendo. Ah, o Anker meteu um gol com o Alejo agora. Me calma, não tem. Mas tá bom, vamos seguir aqui. Eu vou trocar o goleiro. O goleiro tá meio arrebentado, coitado. Olha lá. Isso, vambora. Tô aqui já. Segundo tempo. Se fosse melhor ele não bloquear. A gente canteu o DFA. Rebote. Cadê o rebote, meu Deus? Como é que vai dar agora? Ah, se ele não passa, se ele não tá ali naquela hora, hein? Meu Deus do céu, hein? Ele nervosinho que tá gravando? Nossa, muito ruim, jogando mal demais, hein? Tá bom, não dá pra mostrar o jogo. Ah, não. Olha o bug do jogo, ó. Olha o bug do jogo. Essa bola entrou, quer ver? Que doideira, vamos ver. Vamos ver, olha só. Ó, ó. Olha que doideira. A bola precisa ir dentro da traje, olha. É, galera. Isso aí que a gente passava antigamente aí, ó. Isso aí. Hoje em dia é cheio de... É... Cheio de tecnologia e tal, né? Esse é o nosso futebol de antigamente aí. Tinha várias brigas nossas aí. Várias brigas mesmo, tá? Não se simplificando, não. Tirar aqui no estilo. Ai, quase passei aqui. Bora, 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 bora roubar a bola dele. Ah, bora, 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 bora. Aqui é o que é? Nossa, tá pegando o Black 3, hein? Isso é tudo estranho, hein? Ai, pra mim, escanteio, né? Pelo menos isso, né? Vamos ver se eu quiser fazer o segundo aqui. Nada ainda, meu Deus do céu, hein? Isso que dá. Tá tempo sem jogado, porque... Sai gravando vídeo já, ó. Passa a capa sem negócio, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Devo mostrar aí... O que eu queria ter fazendo. Do meu jeito, mas... Consegui. Então a gente tá acabando aí, galera. Esse jogo aí... Opa. Vamos tentar o último ataque aqui. Será que dá tempo? Quase, quase. Vamos que vamos. Último ataque, será que dá tempo? 1x0, magro, magro. Sem muita técnica, mas é isso aí. Valeu, valeu. Chegou de bola aí. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Prévio vou trazer gameplay aí de algumas hacks, né? Hacks, jogos modificados aí desse futebol mesmo. Tipo, tem uma versão agora de 2021. Acabou de sair agora há um mês atrás. E tá tudo atualizadinho, né? E aqui termina o vídeo, galera. Obrigado pra quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo aí, galera. Valeu, até a próxima. Se inscrevam no canal aí. Não esquece de falar. Deixem o like, ative o sininho, tá?